Olá, eu sou o Márcio Marques e hoje eu estou acompanhado da Lígia Gonçalves, que além de cantora, é professora de violão também. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho aumentando a extensão vocal da Lígia, exatamente porque ela tem estudado o repertório de metal, que tem uma classificação e uma extensão vocal um pouco maior. Então a gente vai trabalhar alguns exercícios para abrir um pouquinho mais essas notas, tanto para os agudos quanto para os graves, e trabalhar a qualidade vocal para esse tipo de repertório, para esse tipo de estilo vocal. Tá certo, Lígia? Certo. Então tá bom. Vamos fazer um próximo? Assim, a gente vai fazer só... Tá? Só o frasinho no começo de cada nota. Quase como se fosse uma porta rangendo. Pequenininho, não tem problema. Pequenininho mesmo. Tá? Vamos tentar? E suave, levinho, nada de forçar e de espremer a garganta para fazer isso. Tá bom? Vai lá. Isso vai servir, isso vai ajudar para soltar um pouquinho mais a musculatura, fechando ela, para não deixar vazar ar demais. Tá bom? Vamos tentar. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Isso. Vamos chegar na voz de cabeça também. Ótimo. Parabéns, mais um. E, semente, subindo. E, semente, subindo. Gui, 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 gui. Tá? Tenta manter a articulação o mais natural possível, como se você estivesse literalmente falando esse gui, 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 gui. Ok? A ressonância automaticamente vai para o lugar correto, porque a voz de cabeça já está aí. Só tenta falar ele mais para ser confortável também. Ok? Tenta lá, uma vez. 3, 2, 3, 4 Isso aí Bom, ok Isso Muito bom Ótimo E aí começa a ficar um pouco mais fácil Isso, porque vai encontrando as suas notas graves Legal E isso, como o problema é aquela nota mais alta Mais aguda Vamos dar uma alongada um pouquinho nesse vocalize Vamos pensar nele assim E aí a gente vai manter esse gi, gi, gi Gi, 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 gui, gi, 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 gi Vamos sair lá da ressonância baixa e ir pra sua ressonância alta Tá bom? Tenta ali uma vez Melodinha Ok? Vou tentar uma vez Isso, legal Nas notinhas mais agudas, estacato, curtinho e mais lento Tá? Subindo Isso, ótimo Isso, solta Isso, solta